Apesar de estar proibida a realização de eventos, o cartaz na porta da chácara convidava para a festa a fantasia com bebida de graça e entrada livre para mulheres. O encontro reuniu cerca de 100 participantes, muitos menores de idade. Música alta e iluminação garantiam a animação. A polícia encontrou cocaína e pessoas fumando narguilê, espécie de cachimbo compartilhado. Todos estavam sem máscaras e cada um foi multado em 106 reais por não usar equipamento de proteção obrigatório. A multa para o dono da chácara foi bem maior, 20 mil reais, porque ele ainda é reincidente. Um dia antes, a polícia militar esteve no local pelo mesmo motivo. Acabou com a festinha, aprendeu carros de som, drogas e mandou 80 pessoas de volta para casa. Como era a primeira vez, o dono foi multado em 10 mil reais por perturbação do sossego, por desobedecer o decreto que proíbe aglomeração e porque não tinha licença para funcionar como espaço de eventos. A chácara foi interditada. A multa agora foi maior porque incluiu o rompimento do lacre de interdição. O secretário do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia diz que o número de denúncias assim aumentou justamente no momento em que há mais casos confirmados de covid-19 no estado. Só essa semana foram 203 mortes em Goiás. Se eu pegar de março para cá, eu tenho trabalhado quatro vezes mais no que tange a questão da fiscalização. Então, não estão respeitando, não estão acreditando na doença. E aí E aí E aí